A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um momento de fé. Hoje, 20 de julho, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. E a palavra diz, mas os que esperam no Senhor, caminham e não se fatigam. Amém e graças a Deus. Dependente da presença de Deus, este é o tema do devocional desta noite. Não sentimos nenhuma emoção quando andamos. No entanto, andar é uma prova de resistência do quanto suportamos. Mas caminhar e não se fatigar é o limite máximo como uma medida de força. A palavra caminhar, passar, andar é usada na Bíblia para expressar o caráter de alguém. No dia seguinte, estava João, vendo Jesus passar, e disse, eis o Cordeiro de Deus. João, capítulo 1, versículos 35 e 36. Não há nada de abstrato ou obscuro na Bíblia. Tudo é sempre visto e real. Deus não diz, seja espiritual, mas ordena, anda na minha presença. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Sempre que estamos em má condição física ou emocional, buscamos estímulos na vida. No plano físico, isto leva aos nossos esforços de simular a obra do Espírito Santo na esfera emocional, gera obsessões e destruição da nossa moralidade. E no plano espiritual, se insistirmos em ter somente empolgações, em subir com asas, o resultado será a destruição da nossa espiritualidade. Usufruir da realidade da presença de Deus não depende do lugar ou da circunstância em que nos encontramos, mas apenas da nossa determinação de colocarmos o Senhor diante de nós continuamente. O problema começa quando nos recusamos a confiar na veracidade da sua presença. Viveremos a experiência de que fala o salmista, portanto, não temeremos. Salmos 46, versículo 2. Quando nos alicerçamos na veracidade da presença de Deus, não apenas quando tivermos a simples percepção desta presença, mas na compreensão de sua veracidade. Então, exclamaremos, ora, Ele esteve aqui o tempo todo. Em momentos críticos de nossa existência, é necessário pedirmos a direção de Deus, mas não deveria ser necessário dizer constantemente, ó Senhor, diriz-me nisso e naquilo. É claro que Ele o fará. Na verdade, Ele já está fazendo. Se as nossas decisões cotidianas não estão de acordo com a sua vontade, Ele nos pressionará por meio delas, trazendo constrangimento ao nosso espírito. Neste momento, devemos permanecer em silêncio e esperar por direção da sua presença. Pai, amado e bendito, neste exato momento, entramos em sua presença, Pai, no secreto, para externar o arrependimento, pedir perdão pelas decisões erradas, mas também para agradecer, Senhor, pelos livramentos, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Senhor, que o Senhor proteja o nosso maior bem, nossos filhos, que o Senhor possa nos dar saúde e entendimento, Pai, para tal. Na presença de Jesus, Pai, oramos por todos aqueles que estão clamando a Ti, por justiça, pela cura, pelo restabelecimento das finanças. Pai, oro também por todos os animais, por todos os moradores de ruas, por todos aqueles que estão nos presídios, que estão realmente dispostos ao arrependimento. oramos também por todos os profissionais, Pai, que estão ali imbuídos a nos ajudar. Senhor, Tu tens sido bom para conosco. E neste exato momento, também incluo a todos aqueles, Pai, que têm semeado na Sua obra, no Seu ministério, em terras férteis. que o Senhor os abençoe e que o Senhor proteja a todos os integrantes de Sua família. Na presença de Jesus, Pai, amém e graças a Deus.